No olhar de Jesus Sinto paz No olhar de Jesus Sinto amor Seu olhar é mais puro Do que a linda flor E é por isso que eu canto assim O olhar de Jesus Me faz chorar Pois um dia Cristo me amou Com seu pé E o olhar Ele me perdoou E é por isso que eu canto assim No olhar de Jesus Vejo a luz No olhar de Jesus Vejo a cruz Pois um dia Cristo morreu Para me libertar E é por isso que eu canto assim O olhar de Jesus O olhar de Jesus Me faz chorar Pois um dia Cristo me amou Com seu pé E o olhar de Jesus Me faz chorar Pois um dia Cristo me amou Com seu pé E o olhar de Jesus Ele me perdoou E é por isso que eu canto assim E é por isso que eu canto Também Amém.